Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos ouvintes, mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu estou aqui, Ana Rosa Irão, com Roberto Lúcio, para a gente, mais uma vez, começar esse programa, conversando sobre assuntos de Medicina e Espiritualidade. Você, Roberto, tudo bem? Tudo bom. A gente vê que o programa prossegue, as pessoas têm nos dado respostas, têm acompanhado. Isso, para a gente, tem sido muito bom. A gente tem recebido o carinho das pessoas, mas também sugestões, dúvidas. A gente vai aproveitar e mandar um beijo para a Aninha. Aninha, a gente vai prometer mais programas sobre o pensamento do futuro, para que você continue refletindo. Mas a gente agradece muito o seu retorno e a sua participação. Sim, e hoje a gente, dando prosseguimento às nossas reflexões, são reflexões em conjunto, sobre questões relacionadas à saúde, relacionadas à espiritualidade. A gente tem conversado bastante, né, Roberto, que saúde é um conceito bem amplo. Então, hoje, saúde engloba o bem-estar espiritual. A gente não consegue ser saudável se a gente também não tiver outros aspectos da nossa vida, além dos aspectos materiais que estejam sendo trabalhados, que estejam sendo sentidos, que a gente precisa ter um olhar para eles. Então, esse programa, ele faz essa pergunta todos os dias. Como é que você está? Mas como você está em todos os sentidos, amplificando esse sentido, além do físico, para o sentido de bem-estar espiritual, bem-estar social, nos seus relacionamentos, como é que você está se relacionando com você mesmo, desde a sua transcendência, né, do seu pensamento a respeito de Deus, da vida, e também das coisas materiais, dos relacionamentos, e do corpo físico também. Então, a gente tenta ampliar bastante essa relação de saúde. Os dois últimos programas, nós falamos muito sobre o pensamento. Como o Beto falou aqui no início, né, a Ana Gonçalves, que é uma amiga nossa, ouvinte do nosso programa, falou que queria estudar mais sobre o pensamento. A gente vai estudar mais no futuro. O pensamento, ele é a chave, né, a base do nosso bem-estar, da gente construir uma vida melhor, construir saúde para a gente. Mas o pensamento, ele por si só, a gente precisa de reflexões, a gente precisa de estratégias, para a gente poder ir educando o pensamento. Então, hoje a gente trouxe um assunto, um assunto muito importante para quem reflete sobre a questão da espiritualidade, quem reflete sobre a questão da transcendência da vida, porque a gente acha que espiritualidade, às vezes, é religião. E espiritualidade, hoje, é um conceito muito mais amplo. Pode ser que religião tenha a ver com espiritualidade, mas a espiritualidade, ela tem a ver com o sentido de vida. Então, hoje a gente trouxe esse tema, o sentido de vida, como é que isso está no seu espaço, no seu dia-a-dia, como é que isso tem impacto sobre você? O que você acha, Roberto? Eu estava aqui pensando, você falando sobre religião e sentido de vida, e aí eu não posso deixar de falar da doutrina espírita. Como a doutrina espírita nos convida, permanentemente, a nos questionar, a nos perguntar sobre o porquê da vida e qual o sentido da vida. E como isso vai engrandecendo ao longo das experiências, ao longo das fases da vida, como a gente vai crescendo, e até a maneira como a gente lida com a religião também vai se ampliando. A gente vai enxergando a religião de uma maneira cada vez mais presente em todos os momentos da nossa vida. Você falou assim de pode estar ligado ou não à religião. Para algumas pessoas, a religião está muito separada. Em momentos distantes da vida, você vai para o seu culto religioso e a sua vida prossegue. E qual é o sentido dessa experiência religiosa na vida como um todo? Mas também qual é o sentido da própria vida, para que aquela religião possa ter uma presença maior, uma presença mais natural, um processo mais natural. Então é algo que eu estou até agora refletindo, repensando, como é que o nosso sentido de vida vai nos moldar, talvez, a nossa maneira de lidar com a religião, de lidar com essas questões da própria existência. A gente, no dia a dia, às vezes as tarefas são muitas, né? E às vezes até as tarefas religiosas também. As pessoas, às vezes, estão engajadas em realizar atividades. E isso não tem nada de errado, a gente estar engajado em realizar atividades. Só que as atividades que nós realizamos, sejam elas religiosas ou não, elas têm que, de alguma forma, fazer sentido com aquilo que nós acreditamos, fazer sentido com aquilo que nós desejamos, com os nossos conceitos éticos, com os nossos conceitos morais. Quando a gente é obrigado, por qualquer razão, a tomar atitudes ou decisões que são contrárias à nossa consciência ou que são só vistas como uma perda de tempo no nosso dia a dia, isso tem um impacto negativo sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar mental, nosso bem-estar espiritual. Essa relação com o tempo, na atualidade, ganhar tempo, perder tempo, traz bastante ansiedade. E a religião acaba sofrendo com isso também. A gente sofre por o tempo que ficou vazio, sofre pela forma como foi preenchida e está sempre ansioso de encontrar uma medida de valor para essas experiências. E, às vezes, hoje em dia, a gente tem um marketing muito grande da questão da experiência. O restaurante quer te vender uma experiência, o cinema quer te vender uma experiência. Aquela pipoca que você vai comer, ela vem de um lugar especial, de um milho especial, vem transportada numa caminhonete especial. Então, aquela pipoca do cinema é uma experiência. Então, tudo vai se tornando um apelo para que você viva um momento super especial. Mas um apelo de marketing, um apelo de venda, um apelo materialista. Experiências materiais, né? E as experiências significativas, elas não têm a ver, na verdade, com o valor financeiro. Elas podem ser, acontecer, você pode ter uma experiência significativa no cinema, para a sua vida, pode, claro. Elas podem estar associadas, mas não é entrecidível. Mas, normalmente, não é a questão material que valora, que dá valor a uma experiência. É o impacto que aquilo tem emocionalmente sobre a gente, enquanto aquilo gera energia para que a gente possa seguir a nossa vida. Enquanto aquilo nos alimenta para que a gente possa, no dia a dia, ter mais ânimo, ter mais fé, ter mais alegria. E isso, não necessariamente, né? E, na maioria das vezes, não tem relação com questões financeiras. Como a gente guarda determinadas frustrações por colocar tanto valor numa experiência, uma expectativa, em algo que, às vezes, é tão poeril, tão passageiro. E aí, você falando do marketing, então, às vezes, é enganatório, né? A gente sofre porque espera que vai ter uma experiência em algo que, no final das contas, é apenas uma pipoca, é apenas alguma coisa tão comum quanto as outras. E a gente está imaginando que vai encontrar ali algo que vai mudar nossas vidas. E não é aquele objeto em si, né? Que vai mudar, que vai modificar. Todos nós temos, diante da vida, expectativas. Todos nós temos. Isso, ainda, a maioria de nós ainda não está pronta para só receber, aceitar o que a vida traz e dali seguir. Nós temos expectativas e temos o direito. Não é ruim ter expectativas. A questão é que, às vezes, a gente está só vivendo da expectativa. E só viver na expectativa gera sofrimento. Então, a gente precisa também aprender a olhar o que a gente já tem, o que a gente já realiza. E, dentro do que a gente tem e realiza, o que é que tem peso de alegria interior? O que é que traz para a gente um bem-estar moral? Um bem-estar moral é algo que está além do bem-estar físico. Às vezes, uma atividade muito cansativa gera um bem-estar moral e pode gerar um cansaço físico. Mas é um cansaço que a gente se sente recompensado por ele. Valeu a pena. Você pode olhar e dizer, valeu a pena o esforço. Valeu a pena. Isso tudo aqui é um sacrifício, mas olha, como valeu a pena fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes, a gente vê no esporte, por exemplo. As pessoas que são atletas, às vezes, correm uma maratona ou fazem uma corrida, já não sei quantos quilômetros, escalam uma montanha. A pessoa, no final, diz assim, ah, um cansaço físico enorme, mas, poxa, tem uma sensação de bem-estar, de ter vencido um obstáculo, de ter ultrapassado o seu limite. E o atleta, ele é treinado para enxergar todo o processo. Ele entende o processo desde o início do treinamento, das horas que vão sendo dedicadas, do aumento de esforço, da dosagem do esforço, para chegar naquele objetivo final. Ele encara tudo aquilo como um ciclo, uma grande soma de momentos que fizeram parte. A gente também olhar só para o final, a expectativa com o final, perde, às vezes, um caminho, um caminhar, que é também tão bonito, tão importante para alcançar esse objetivo. Pode ser que você que esteja nos ouvindo não tenha consciência, mas você é um atleta da vida. Nós todos somos atletas desse empreendimento que é a vida. A vida orgânica, a vida física, ela tem início, tem meio, tem fim. A vida do espírito, ela já existia antes e ela vai prosseguir depois, que a vida do corpo físico se extinguir. Mas, nesse processo, nós também precisamos aprender a vencer os nossos limites, nos prepararmos para esse ciclo. E como, embora o espírito tenha a eternidade, ele também consegue visualizar as etapas do crescimento, os momentos. Em cada encarnação é uma etapa. Então, ele vai prosseguir e quer prosseguir com essa etapa bem concluída, essa etapa bem conduzida. E, já falando sobre isso, Kardec, a gente aproveita até para dar uma dica cinema. Se quem puder ver o filme do Kardec, que está em... A gente recomenda. Que está nos cinemas. Olha, eu e o Roberto já fomos assistir. Já fomos assistir. Gostamos bastante. E esse programa, ele é gravado. A gente não sabe, pode ser que ele venha a ser reprisado no futuro. E aí, quem sabe, esse filme já está na internet, já está para baixar, para vender. Também é recomendável. Eu fiquei imaginando quando esse filme se tornar um produto que a gente possa passar ou utilizar para estudos com jovens, com tudo isso, vai ser também um grande momento. Mas Kardec, ele estava muito preocupado com essas questões da vida. Ele estava muito preocupado com mostrar para as pessoas qual era o objetivo da vida. Já que essa vida prossegue, qual é o sentido disso tudo? E aí, ele pergunta na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? A gente, inclusive, já trouxe essa pergunta aqui no programa. E é sempre bom a gente revisar, rever, ressignificar e olhar em cada contexto, em cada momento. Então, perguntando qual é o objetivo da reencarnação dos Espíritos, os Espíritos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, aí a gente já vê o momento de crescimento, chegar à perfeição. A gente precisa se enxergar nessa longa estrada em que a gente é criado simples e ignorante e vai caminhando, evoluindo, progredindo a cada momento. E aí, ele continua. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Enquanto ele estava lendo, eu fiquei visualizando aqui, né? Cada Espírito toma de um instrumento. E o nosso instrumento hoje é o nosso corpo. Nosso corpo físico, para que a gente possa tomar parte na obra da criação. É muito bonito olhar o corpo dessa forma. Como um instrumento que a gente ganhou de presente para esse momento, essa etapa da existência. E a gente também fica pensando que todo um processo de preparação, você reencarna, você assume um corpo que é uma concessão da vida, da natureza, uma concessão divina. Seja esse corpo do jeito que você acha que deveria ser ideal, ou seja esse corpo com todos os pequenos, digamos assim, problemas que ele possa ter, às vezes de saúde mesmo, às vezes de uma sensação até de inadequação, né? Com a sua questão física, ele é um instrumento inestimável para que a gente possa prosseguir e possa evoluir. Então, ao reencarnar, a gente está ganhando como se fosse uma partezinha, né? De uma lavoura para a gente tomar conta, um jardim, que a gente tem que cultivar, que a gente tem que cuidar e que a gente tem que ajudar a frutificar. É a nossa parte na criação. E aí a gente tem que pensar se nesse processo da gente estar cuidando dessa obra, dessa parte que Deus nos deu, você aí que está em casa nos ouvindo, que tem no seu trabalho. Vamos parar e pensar um pouquinho, né? Qual é a sua, a parte que Deus deu para você cuidar da criação? Pode ser que seja uma tarefa profissional, a gente fica olhando todas as tarefas profissionais, tem sua função útil. Isso também é importante porque as pessoas, quando lêem essa pergunta, elas pensam imediatamente nos grandes missionários da humanidade. Claro que é importante refletir sobre eles, mas somente nas coisas que parecem aos olhos do mundo como grandiosas e esquecem de coisas que são simples, mas que têm uma grande importância na humanidade também. É engraçado, né? Porque veio à minha mente, assim, às vezes uma questão de cuidar do ambiente, né? De cuidar da limpeza de um ambiente, de cuidar da organização de um ambiente. Nenhuma grande tarefa se realiza se você não tiver um local saudável, limpo, organizado. Então, às vezes, aquela pessoa que é responsável por limpar e organizar aquele ambiente, ela nem aparece. Às vezes isso é feito, por exemplo, nas empresas durante a noite. Se trabalha durante a noite, limpando, organizando. Quando as pessoas chegam de manhã, está tudo limpo, passa-se o dia e começa de novo o ciclo. E pode parecer que um trabalho, assim, escondido, que ninguém nem vê, nem sabe quem é, quase anônimo, né? Quase anônimo, ele não seja um trabalho, uma missão. E, na verdade, tudo aquilo que tem um fim útil, né? É considerado trabalho. E esse trabalho, ele é importante para que os outros possam seguir. Então, a sua tarefa que você realiza, que tem alguma utilidade no contexto da vida, ela é também uma parte importante no contexto da criação. Ela é... Deus conta com as nossas mãos para que, no dia a dia, a vida possa prosseguir. Então, desde a mão, a gente vai pensar assim, ah, no médico, né? Que traz, faz o parto. No pediatra, que pega o bebezinho quando nasce. Que, então, ajudam ali o início da vida, né? No enfermeiro, na enfermeira. Mas a gente vai pensar também naquela pessoa que vai ali amamentar aquele bebê. Que vai dar um banho, que vai trocar uma fralda. Ah, mas trocar uma fralda de bebê é uma coisa importante. Se não trocar a fralda, tadinho do bebê, ele vai ficar assado, vai ficar doente. E a pessoa pode fazer essa ação de várias, de diversas maneiras, de diversas formas. Ela pode estar conduzindo isso de maneiras completamente diferentes, né? Pode fazer uma grande diferença para uma família, para uma mãe, para um pai, ver e até aprender como é a pessoa que troca uma fralda, né? Com carinho, né? Com carinho, capricho, cuidado, sentimento. E, às vezes, aquilo vai fazer diferença para a vida inteira daquele bebê. Porque quando o pai e a mãe aprendem a colocar o cuidado desde as primeiras horas de vida, aquilo acaba prosseguindo também outras ações. Então, a sua tarefa, você tem a tarefa de fazer uma refeição para uma família, né? Seja a sua família, seja a outra, não importa. Seja profissionalmente. A qualidade da alimentação, os temperos, o cuidado. E até mesmo os pensamentos, os fluidos que você derrama ali, eles vão chegar em outra pessoa. Se a gente faz uma refeição com raiva, aquilo pode fazer mal a pessoa que recebe aquele alimento. Eu estava vindo para cá para gravar o programa e eu estava observando o guarda de trânsito. Eu estava imaginando isso. Poxa, é uma profissão que a gente talvez só repare quando o trânsito está com problema. Quando o trânsito está bem, quando ele está fluindo, talvez a gente nem lembre que tem um guarda de trânsito ali. E é um trabalho que exige tanta precisão, tanta atenção, tanto sacrifício. E é um trabalho também de salvar vidas, porque conforme vai organizando o trânsito, está salvando vidas. Mas talvez as pessoas não identifiquem dessa forma. E todos os trabalhos têm essa importância na vida para as pessoas. Todos nós, de uma certa forma, direto ou indiretamente, estamos salvando vidas ao longo da nossa caminhada. Então, a gente precisa pensar nessa finalidade da nossa encarnação. Então, esse é o primeiro ponto. Naquilo que você já faz, você pode parar e reconhecer o que é que você faz que tem utilidade, que é útil para você, para aqueles que estão ao seu redor, para a natureza, para a engrenagem da vida possa continuar rodando de forma harmônica com as leis de Deus. Com as leis de Deus. Isso faz uma diferença muito grande nas escolhas que a gente vai tomando ao longo do processo. Os caminhos que a gente vai escolhendo, a maneira como a gente vai conduzindo na nossa vida. Se a gente enxerga um porquê disso tudo, um praquê disso tudo, um futuro, um caminhar. E a gente aí, assim, olhando isso, enxergando um porquê, enxergando a consequência das nossas ações no futuro, a gente, de alguma forma, pode se dedicar melhor ao que a gente já faz. Com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. É interessante, porque tudo isso que a gente está trazendo é uma introdução para que a gente possa, cada vez mais, estar abordando outros assuntos, outros temas dentro dessa questão de saúde. É que um vai desenrolando o outro. Vai desenrolando o outro, mas, assim, é importante que a gente consiga deixar essa base muito sólida. E aí você que está nos ouvindo, consiga também fazer esse caminhar com a gente, esse raciocínio. Ao longo dos programas, a gente tem trazido diversos temas. E esse tema é essencial, a gente conseguir entender um sentido da vida e olhar nesse contexto do espírito imortal, qual é o sentido da vida, qual é o porquê da vida, o praquê da vida. É, agora, a gente também tem aqueles casos onde as pessoas não estão vendo sentido naquilo que estão fazendo, né? Perder o sentido, não encontrar sentido, isso gera angústia, isso gera sofrimento. Gera um vazio existencial muito grande. Gera vazio existencial. E aí, se você também, que está nos ouvindo, está nesse outro ponto, né? Nessa outra ponta de não estar vendo sentido no que você faz, é um outro momento, porque é uma oportunidade de reavaliar. Ninguém reencarna à toa, né? Ninguém reencarna sem razão. Os momentos de crise, esse momento em que a gente para para pensar, que a gente se questiona, que a gente pode se sentir confuso, até um pouco perdido, eles são importantes também, né? E são a oportunidade de crescimento. É porque, provavelmente, aquilo que você já tinha que aprender na situação que você estava, você já aprendeu ou você ainda não conseguiu se encaixar naquilo que você programou. E aí, a gente, às vezes, está fazendo várias coisas, mas não é aquilo que nos preenche, não é aquilo que nos dá uma satisfação interior. É importante isso, essa satisfação interior. Porque, para o exterior, pode ser que as pessoas valorizem ou não. Pode achar que está tudo ótimo, né? E você, internamente, está sentindo um conflito. E a gente, eu e o Roberto, a gente, então, é... Roberto é que separa esses textos, esse material para a gente, né? Roberto separou aqui um trecho do Leão Deni, em que ele fala o seguinte, o que importa é saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. Leão Deni, sempre muito poético, sempre muito vibrante diante da vida. E, às vezes, essas questões se tornam estudos muito frios. Ah, somos um espírito, estamos aqui para evoluir, reencarnamos para crescer, mas ele coloca isso dentro do teatro da vida, ele coloca isso de uma maneira bastante poética, para que a gente realmente encontre esse valor, né? Nesse significado. E ele coloca, assim, o que importa, antes de tudo, o que importa é saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. Essas ideias, elas regem o nosso comportamento e regem as nossas escolhas. Então, hoje, esse programa está um pouco profundo, né? A gente está filosofando, é, bastante filosófico. Mas é importante você parar e pensar, né? O que você realmente acredita? De onde você veio? Para onde você vai? Quais são as leis que você acredita que regem o seu destino? Porque, às vezes, a gente acredita, Ah, é lei de causa e efeito. Mas a gente só acredita na lei de causa e efeito para as coisas ruins que estão chegando para a gente. Ah, não. Ah, eu estou pagando. Ah, isso acontece com um pouco em outra vida. Quando a lei de causa e efeito, também fala sobre as coisas boas, sobre a gente construir um destino melhor, fazendo coisas boas, para receber coisas boas, não quer dizer numa outra vida, não. Nessa mesma. É tão bonito saber que a gente está com as sementes nas mãos para poder lançar o campo, né? Esse é o momento que a gente está sempre vivendo. As sementes estão sempre ali nas nossas mãos, esperando que a gente semeie, para que no futuro a gente possa estar vendo aquele campo florido crescer, né? E a gente tem que, então, abrir esse espaço, né? Abrir esse espaço para ressignificar, às vezes, experiências ou reforçar algo que já seja bom para que a gente tenha energia, para que a gente tenha bom ânimo para a gente poder caminhar. Então, a gente vai dar um intervalo e vai prosseguir discutindo sobre esse sentido da vida, sobre o caminhar. Vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente poder tornar, talvez, essa discussão um pouco mais concreta. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta aqui na Rádio Rio de Janeiro. Esse é o programa Medicina e Espiritualidade. E hoje nós estamos falando sobre sentido da vida. E a Ana Rosa, ela separou um exemplo muito bonito, grandioso sobre o sentido da vida, que é um profissional da medicina, da psicologia, que nós dois somos grandes fãs, que é o Vitor Frankl. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. E é um personagem que, depois que você o conhece, eu acho que não tem como não se inspirar nele. O Vitor Frankl, eu conheci ele através de uma mensagem da Joana de Angelis, onde ela citava. E eu fui ler, ver quem era. E, assim, há muitos anos, acho que há mais de dez anos, eu estudo a obra dele. E realmente faz uma diferença enorme. na minha vida, eu queria compartilhar isso com quem está nos ouvindo nesse momento. Na minha vida, fez muita diferença conhecer a obra dele, mas conhecer principalmente a história de vida do Vitor Frankl. O Vitor Frankl, ele foi um psiquiatra austríaco e, na época da Primeira Guerra, a família dele empobreceu muito. Então, ele foi uma criança que teve uma infância pobre, mas foi alguém que sempre costumou muito de estudar, de ler uma criança, um adolescente muito curioso sobre a vida, sobre as coisas relacionadas ao interior, ao psiquismo emocional do indivíduo. Aos 16 anos, ele escreveu uma carta para Freud, conversando, discutindo sobre essas coisas. Se tornou médico, se tornou psiquiatra. E aí, quando vem a Segunda Guerra Mundial, ele era judeu e ele estava responsável por um hospital psiquiátrico pela aula feminina, onde eles atendiam mulheres com invenção suicida, pessoas que tinham sobrevivido ao suicídio. E quando os judeus invadem a Áustria, assumem o controle da Áustria, uma das ordens que ele recebe é que ele deveria fazer eutanásia, matar as pacientes loucas, as pacientes psiquiátricas que ele tinha internadas, porque elas não eram pessoas que teriam um fim útil, uma finalidade para a sociedade. E aí ele se recusa. Com isso, todo o processo se desenrola, onde ele, a esposa, os pais dele, a família dele é enviada para um gueto. Existe essa perseguição nazista. Nazista. A esposa dele é obrigada a abortar o primeiro filho deles. E aí eles são enviados para campos de concentração. Ele, a esposa, o pai morre antes, a mãe, o irmão, só uma irmã consegue fugir para outro país. Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, conseguir um visto, mas por conta dos pais idosos, ele não vai, ele fica para poder acompanhar os pais, para cuidar dos pais. e aí ele é enviado para um campo de concentração. Então, ele registra toda a história dele desde o momento que ele está indo no transporte, com uma mala, com roupa, com sobretudo, levando os trabalhos científicos que ele ia escrever, imaginando que ele fosse ficar num local assim, retirado da sociedade. Não tinha ideia do que era o campo de concentração. e ao chegar lá, tudo aquilo de ter que deixar todos os seus pertences, de se transformar num número, de toda a violência, de se despersonalizar, de ter o corpo todo raspado, todos os pelos do corpo, e aí tudo aquilo que ele tinha vivido antes, como história de vida com a sua família, a medicina, tudo o que ele tinha estudado, de repente, aquela experiência toda é retirada dele e ele vai viver num campo de concentração, com os trabalhos forçados e passa por quatro campos de concentração durante o período da Segunda Guerra, inclusive com a Auschwitz. E durante essa experiência, o que ele faz? Ele começa a observar o comportamento das pessoas. Ele vai, a cada dia, criando estratégias para poder sobreviver ali, para poder manter algum grau de saúde mental, e vai observando também o que faz com que as pessoas não se suicidem, não se matem, porque existia uma cerca elétrica e ele fala que todo mundo sabia quando uma pessoa estava pensando em se suicidar. a pessoa, ela de repente ficava com o olhar meio parado, começava a não ligar mais, ficar deitado, e às vezes as pessoas tinham um pãozinho escondido, guardado, um cigarrinho escondido, guardado, a pessoa fumava, comia. Ele começa a perceber os sinais que antecedem a intenção. Ele tinha existido da vida e as pessoas iam e bastava colocar a mão na cerca elétrica para morrer. Era um processo já de despersonalização, desumanização que induzia isso, convidava isso. Total, total. E aí ele, só que não era a maioria que fazia isso. A maioria das pessoas queria sobreviver, queria seguir em frente. Independente de todo o sofrimento, e aí o sofrimento atroz, testando todos os limites da capacidade de ser humano de vencer um sofrimento, de venciar, e mesmo assim o ser humano como um todo, ele demonstra que a vida exige da gente um prosseguimento. A vida nos desafia a prosseguir. E aí ele começa a notar que na verdade as pessoas tinham uma razão para seguir em frente. E alguns queriam sobreviver para rever os filhos, rever os pais, rever a esposa, o marido, no caso dele me convivia com os homens, rever as esposas, alguns queriam voltar para cuidar da sua casa, outros queriam voltar para suas tarefas profissionais. Ele, por exemplo, queria, ele se imaginava voltando a encontrar com a esposa, ele se imaginava no teatro, lembrava de estar com ela num jantar, de estar com ela num teatro, dos pais, da família, lembrava dos trabalhos científicos que ele queria escrever, então ele começou a notar que aquelas pessoas que tinham uma razão para seguir em frente, às vezes a razão podia ser, até ele fala de um rapaz que ele queria sobreviver porque ele estava terminando de escrever um livro, ele queria terminar de escrever o livro dele quando voltasse, outro queria encontrar, tinha conseguido mandar a filha para os Estados Unidos, mas queria saber se a filha estava bem lá, se tudo tinha dado certo, então ele queria sobreviver para poder reencontrar a filha, então uma razão para ir em frente era o suficiente, era o que protegia a pessoa do suicídio. E essa razão dava um significado todo diferente para aquela experiência que eles estavam vivendo, então ele pôde perceber aquele momento no campo de concentração como mais uma oportunidade dele exercitar até o próprio trabalho dele, observar, desenvolver novas teorias, então todas as experiências da vida também nos convidam a um aprendizado e a gente precisa pensar como é que a gente observa essa experiência no contexto do sentido de vida, do porquê da vida do que a gente espera. E aí quando a guerra acaba e ele sobrevive à guerra magro, desnutrido, cheio de problemas de saúde, ele teve doente durante a guerra, ele fala dos sapatos furados na neve, que os pés ficavam cheios de feridas, apodrecendo os sapatos, então assim, ele passa por isso tudo e quando ele chega no final da guerra ele descobre que a esposa tinha morrido poucos dias antes da guerra acabar, a mãe tinha morrido, o irmão, então assim, a família dele toda, praticamente só aquela irmã que estava fora, tinha sobrevivido, e aí ele escreve em duas semanas, em poucos dias, um livro chamado Em Busca de Sentido, que eu recomendo muito a você que está aí nos ouvindo, é um livro que eu recomendo a todos os meus alunos, de sempre. Lembrando, Vitor Frankl, é um livro que é editado pela Editora Vozes, então o nome dele é o Vitor Frankl, para você, pode buscar, pode pegar mais informações na internet, mas é um símbolo muito grande dessa, desse luta pelo sentido da vida. Em Busca desse sentido, e aí ele faz toda uma reflexão sobre aquela experiência que ele viveu, e aí ele cria uma, um tipo de terapia, uma nova linha de tratamento psicológico, que é a logoterapia, e a partir dali, a vida profissional dele, ele continua sendo psiquiatra, ele continua, volta a trabalhar, mas ele passa a ajudar as pessoas na terapia dele a encontrarem um sentido para a vida delas. Então ele passa também a trabalhar como terapeuta de várias pessoas que sobreviveram no campo de concentração, pessoas com depressão grave, de ação suicida, e a terapia usa técnicas voltadas para o quê? Para encontrar o sentido. a busca de sentido. É assim, emocionante, ele casa de novo, ele tem filhos, ele volta a trabalhar. Ele supera, encontra uma nova força para caminhar, novos ideais, novas portas vão se abrindo para ele. E a frase dele diz, que ele deu sentido à vida dele, ajudando os outros a encontarem o sentido da vida delas. Então assim, é muito emocionante a história dele. No final da vida ele fica cego, porque ele aprende a escalar montanhas, então parece que o sol ajudou a trazer problemas de visão, antes disso ele aprendeu a pilotar avião com quase 70 anos de idade. E toda a base teórica do trabalho dele envolve qual é o sentido, o que dá sentido. O sentido pode ser cuidar de um gatinho abandonado, cuidar de um jardim, pode ser ter uma atividade maior às vezes, dirigir uma escola, dirigir uma empresa, mas pode ser às vezes cuidar de um simples jardim, de uma planta. Então, e ele fala da importância da presença de Deus na vida do indivíduo. Então isso também é muito interessante, porque ele, a gente tem essa ideia de que todo cientista é materialista, e isso não é verdade. Porque ele era um observador, ele era um estudioso do comportamento humano, e ele conseguia constatar pela própria experiência do ser humano que quem acredita em Deus, quem tem essa relação com Deus, tem um todo mais diferencial na própria condução da vida. É interessante a gente pensar que o conceito de Deus não é o mesmo para todas as pessoas. Então, esse conceito de Deus invocava um conceito de transcendência, de olhar além da matéria, e isso nos ajudando a dar sentido à nossa vida. Então, assim, com todo carinho, eu recomendo muito a você que está nos ouvindo, ele faz, assim, naquela época, uma previsão falando sobre a juventude alemã, sobre a juventude da Auster, sem sentido, sem motivo, fala da depressão das drogas, que acaba atingindo a juventude, o suicídio, e quando a gente olha hoje, a gente vê que parece uma profecia, uma coisa profética. Exato, e é interessante imaginar que ninguém vai poder dizer para a gente qual é o sentido da nossa vida. Podem até nos dar vários caminhos, mas é uma busca individual, e é uma busca que o ser humano precisa ter autonomia, precisa ter reflexão, e precisa ser ativo nessa própria busca, porque ele precisa encontrar pelo próprio caminhar dele, pelos próprios valores dele. Então, a gente tem que pensar, né? Então, você que está nos ouvindo, a gente falou do livro dos Espíritos, a gente falou de Lino de Mírio, a gente está aqui trazendo, compartilhando a experiência que o Vitor Frank trouxe. A gente pode também depois dar prosseguimento mais no programa, porque a teoria dele, os ensinamentos que ele nos deixa são muito, muito grandes, e muito amplos ainda, a gente pode se aprofundar mais. e é importante que você pense, né? O que que te motiva? Ele fala que a pergunta que a gente deveria fazer não é o que que a gente espera da vida, mas é, se nós estamos vivos, a gente tem que pensar o que é que a vida ainda espera de nós, porque não importa a nossa idade, nem a nossa condição, né? Eram os prisioneiros no campo de concentração, ele fala que não existia ninguém em pior condição, já tinham perdido tudo, até o nome, né? Eles viraram um número, mas a pergunta que ele fazia pros companheiros dele no campo de concentração, se você está vivo, é porque a vida ainda espera alguma coisa de você. O que é que a vida espera de você? Essa pergunta, ela traz uma motivação muito grande, a gente precisa pensar, ela já traz uma afirmação, se a gente está vivo, estar vivo significa que a vida espera algo, né? Não existe essa resposta de não esperar nada, se não esperasse nada, nós não estaríamos aqui, não é verdade? também a gente já tem uma certeza de que existe alguma coisa, agora o para quê, o porquê, o que vai acontecer, a gente precisa encontrar essas respostas e buscar essas respostas, talvez não seja uma coisa assim, talvez não, não é algo simples, imediato, é algo que exige da gente uma reflexão, uma comparação, não é pra gente ficar ansioso e encontrar essa resposta imediatamente, mas é que a gente se permita embarcar nessa jornada da própria vida. a gente está caminhando agora para o nosso momento de meditação, de visualização e nesse clima de reflexão sobre o sentido da vida, nesse clima de busca, a gente espera que você aproveite agora esse momento para se permitir mesmo abrir o coração com segurança, com tranquilidade, para se perguntar sobre a sua proposta de vida, o seu propósito de vida, a sua busca incessante de sentido nessa vida. Meditação Queridos ouvintes, estamos aqui então na última parte do nosso programa, esse programa Medicina e Espiritualidade, nós conversamos hoje bastante sobre a questão do sentido da vida e é muito importante que a gente pare para refletir qual o impacto que isso tem sobre a gente, como é que isso no nosso dia a dia pode mudar a nossa trajetória, nosso olhar sobre o cotidiano. Nessa última parte do nosso programa, o que a gente costuma fazer? Costuma, de alguma forma, parar e se interiorizar. A gente conversa, a gente medita, a gente reza, a gente faz uma visualização, não importa, pode ser só refletir sobre uma página, o importante é que você de alguma forma procure sentir mais profundamente, deixar fazer um silêncio interior e deixar que uma música ou uma frase ou uma visualização, uma imagem construtiva, vá ocupando espaço dentro de você, vá ganhando esse espaço. às vezes basta a gente parar e respirar tranquilamente e a gente vai vendo que é possível nesses momentos em que a gente se permite parar um pouco na rotina do corre-corre, se permite focar um pouco o pensamento e equilibrar as emoções, a gente consegue então ter outras percepções, ter outros insights, outros pensamentos sobre isso. é muito importante que a gente pare, é muito importante que a gente tenha esses momentos no nosso dia-a-dia. Então hoje eu gostaria de convidar você para parar um pouquinho se for possível, não sei o que você está fazendo no momento, se você estiver dirigindo ou fazendo alguma tarefa que exija muita atenção, preste sua atenção, dedique sua atenção que nós vamos estar conversando, mas se mantenha atento à sua tarefa. agora se você puder, quem estiver aí nos ouvindo dá aquela paradinha, colocar de lado um pouquinho, desligar o celular, botar a bolsa de lado, sentar de uma forma confortável, mas que não seja suficiente para dormir, dê essa paradinha, isso pode fazer diferença na sua vida, isso pode mudar um pouquinho a qualidade de vida. Não sou eu que estou falando isso, não é porque aqui no nosso programa é todas as escolas orientais de meditação, os profissionais, médicos, psicólogos que trabalham com hipnose, clínica, aqueles terapeutas, as pessoas que estão se formando e praticando mindfulness, todas as pessoas que trabalham com essas linhas de estratégias, mente e corpo, yoga, estratégias para acalmar a mente, ajudar você a focar o pensamento, todos recomendam que a gente tenha esses momentos que podem ser às vezes muito simples, às vezes podem ser minutos, respirando com tranquilidade, focado no aqui e agora, e às vezes podem ser até semanas de silêncio, mas como a gente ainda não está nesse grau de preparação para ter semanas de silêncio, vamos tirar aqui esses minutinhos para nos interiorizarmos um pouco. Queria convidar você então a pensar em algo que você faz e que aqueça o seu coração, algo que quando você lembra faz você abrir um sorriso no rosto, pode ser uma tarefa, uma tarefa do dia a dia, uma tarefa profissional, mas pode ser também um hobby, pode ser estar com alguém que você gosta, alguém que você gosta de conversar, de você estar ao lado de um amigo, pode ser um amor muito forte, muito poderoso, pode ser uma prática religiosa, pode ser saborear uma fruta em um determinado momento olhar o céu, enfim, algo que você faz, alguma experiência que te traga uma sensação boa, uma sensação de bem-estar, que seja claro, a gente está falando aqui das experiências que estão de acordo com a lei de Deus, que estão voltadas para a ética, isso é muito importante, a gente precisa ter o hábito de cultivar as experiências que nos colocam a favor da corrente do bem, vamos plantar coisas boas no nosso caminho, se você nesse momento está passando por uma fase que não consegue identificar, pense em algo muito bom que você gostaria de fazer nesse momento, pense em algo que você gostaria de fazer e que daria um pouquinho de ânimo, daria um pouquinho de colorido ao seu dia-a-dia, sua vida, pode às vezes trazer até uma lembrança de uma brincadeira de criança, de uma música. Eu queria muito que você que está me ouvindo nesse momento se concentrasse nessa imagem, dessa tarefa, dessa atividade que você faz e que te remete a muita felicidade, a muita alegria, que te traz paz, que te traz bem-estar, e eu queria que você colocasse essa imagem numa tela na sua frente, uma tela branca, como uma tela de televisão, uma tela de cinema, aí depende do tamanho que você consegue visualizar o que você deseja visualizar. Imagine essa tela, essa situação feliz, essa situação que te traz alegria, que te traz prazer, que te traz bem-estar, essa situação que te coloca na corrente do bem, a favor do bem, a favor das leis de Deus e do trabalho, no bem, e respirando profundamente com muita alegria, vamos deixar que uma luz dourada envolva essa imagem, envolva essa tela, uma luz linda, maravilhosa, pode ser dourada, pode ser uma cor clara, a cor que vier à sua mente, e vamos deixar que essa imagem, esse momento de felicidade, de bem-estar, possa se reforçar no seu pensamento, no seu coração, e vamos deixar que vá essa luz cada vez mais forte, brilhando mais forte, possa se espalhando para além dessa tela, envolvendo você, o ambiente onde você está, dando um colorido novo às suas experiências do dia a dia, trazendo para você lembranças de coisas bobas que você já realizou, mas de outras infinitas que você pode realizar, momentos de paz, momentos de construir, momentos de alegria, momentos de compartilhar, às vezes mesmo sozinho, quanta coisa você pode fazer pelo bem, quantas portas você pode abrir, vamos respirar profundamente, nessa onda de muita alegria, muita alegria, vamos deixar que essa luz possa permanecer com você no seu coração, e essa lembrança de vivências felizes, que elas possam te acompanhar no seu dia a dia, vamos respirar profundamente, calmamente, vamos abrir os olhos com um grande sorriso, grande sorriso, olha, para você que está me ouvindo aí, não sei se você sentiu no tom da minha voz, eu fui invadida de uma alegria enorme, por estar hoje aqui fazendo esse programa, por estar compartilhando esse momento com vocês, uma alegria genuína e enorme, de que a gente pode projetar coisas boas e momentos felizes para a gente, para todos nós, para os que estão ao nosso lado, para aqueles que nós amamos, mas para a humanidade toda, então é com muito carinho, muita alegria que a gente encerra mais um programa, Medicina e Espiritualidade, deixando aqui no ar, para todos nós, nossos ouvintes, nós aqui no estúdio, eu, Beto, esse, essa energia de alegria profunda, que ela possa encher a sua semana e nós possamos nos encontrar aqui no próximo programa, um grande beijo, que Jesus nos abençoe. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.